O capitalismo é o sistema económico que de longe mais riqueza criou de forma sustentável ao longo dos anos. Está cá há 200 anos e acho que vai continuar. Aquilo que nós temos que fazer é ter um capitalismo que seja um capitalismo eficiente do ponto de vista da criação de valor, mas que não despreze o humanismo, que não despreze a ética, que não despreze os valores fundamentais que estão na base do homem. Temos que pensar no como e quando é que devemos agir. O quando, parece óbvio, é já. Obviamente a energia é um setor fundamental para termos um país mais sustentável e podemos também conseguir ter mais ofertas de outros serviços ao dia de hoje que ainda não são comportáveis. É um momento realmente emocionante para os países de se resumir. Estamos desesperadamente em necessidade de um novo tempo de inovação. portanto há que escolher quais são os meios que podem desenvolver o país, criar novas oportunidades de negócio e criar novas oportunidades para que o país possa aparecer na cena internacional com outra performance. Nós pensamos que o setor das tecnologias de informação e comunicação é um setor que a partir do qual nós podemos não só apoiar outros setores, como também crescer não só nacional mas sobretudo internacionalmente. Precisamos de investimentos em quase todos os segmentos. Considero que obviamente o investimento em tudo o que tem a ver com o desenvolvimento do setor tecnológico é fundamental porque essa é a forma de modernizar as empresas e conseguir prestar cada vez mais serviços. Também investir na transição energética. Portugal tem algumas condições boas para investir na transição energética. Somos um país com muito sol, somos um país com vento. As pessoas que estão se juntando no nível local, em cidades, as empresas e as pessoas ordinárias, cidades, que estão se juntando para dizer, vamos resolver esse problema. Obrigado. 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 Obrigado.